Esse é Diego Enderlene Borba, de 24 anos. Diego morreu após bater uma Fiat Strada de frente com um ônibus no início da manhã de ontem, quarta-feira, 26 de outubro. O acidente ocorreu na BR-282, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Segundo informações, outros três veículos se envolveram no acidente. A batida entre o ônibus e a Fiat Strada foi tão forte que Diego morreu no local do acidente, preso entre as ferragens do veículo. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento às vítimas. O motorista do ônibus, um homem de 49 anos, ficou ferido, foi socorrido e levado ao hospital. No coletivo, estavam dez passageiros que foram atendidos com ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta com placas de Chapecó também se envolveu no acidente, mas o condutor, um homem de 64 anos, não se feriu. Outro veículo envolvido no acidente, uma EcoSport, também com placas de Chapecó, o condutor, 39 anos, saiu ileso e o carona, de 68 anos, foi conduzido por familiares até uma unidade de saúde de Chapecó. A Fiat Strada ficou prensada entre o ônibus e a EcoSport. O corpo de Diego ficou preso nas ferragens. Ele já estava sem os sinais vitais quando o resgate chegou ao local. Em entrevista à Rádio Oeste Capital, a Polícia Rodoviária Federal relatou que a Fiat Strada realizava uma ultrapassagem em faixa contínua em uma curva. Foi nesse momento que bateu de frente com o ônibus. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Diego. Rádio Oeste Capital Transcrição e Legendas Pedro Negri